Direto aqui da clínica do Dr. Tadeu, hoje nós vamos falar sobre emagrecer com responsabilidade, com segurança. Isso é fundamental, não é doutor? Porque tem muita gente que acha que indo direto para uma cirurgia bariátrica ou uma lipo, vai ficar magra e vai mudar a vida. Realmente, essas duas técnicas, cirurgia bariátrica e lipoaspiração, não são, principalmente a lipo, não é uma técnica de emagrecimento, é uma técnica de melhora de regiões. Mas muitas pessoas procuram esse recurso pensando em emagrecimento, não é? Exatamente. E a bariátrica tem as suas consequências. Na saúde, a alimentação vai passar, vai ter que ser uma alimentação completamente diferente, em pequenas quantidades. Você tem que lembrar que o paciente, quem faz a cirurgia bariátrica, ele pode enganar a cirurgia comendo coisas líquidas e hipercalóricas. Eu mesmo tive um paciente que depois de uma cirurgia bariátrica, ele comia milkshake faz anos, ele era no Ribes, na Praça Júlio, e ele ia lá e comia. Um dia, o amigo dele me contou que ele comeu, num domingo, 16 milkshakes de chocolate. Mas é porque tu diminuiu o estômago, mas não trabalhou a cabeça, não é? É, então esse é o tipo do caso de paciente mal triado. A triagem foi errada, ele não podia ter feito bariátrica. Eu sou quase que absolutamente contra a cirurgia bariátrica. Eu admito assim, o cara tá morrendo... Claro, fazer pra melhorar a saúde. Já sentou todas as formas e o cara é mórbido e vai morrer, então tudo bem. Mas nós temos que advertir também que passados 10 anos, a grande maioria dos que se submeteram à cirurgia bariátrica lá atrás, voltaram ao peso original. Porque tem que ter um trabalho psicológico junto, associado, não é, doutor? Não tem a dúvida. Doutor, nós estávamos conversando que aqui na mesoclínica a gente pode fazer um tratamento de emagrecimento com o senhor e ao mesmo tempo, como a mesoclínica é um espaço multifuncional, não é? Existem os tratamentos estéticos pra fazer combinado com o emagrecimento, que torna muito mais eficaz. Pra ver se a gente consegue, a tentativa é de emagrecer definitivamente, não é emagrecer pra vestir o vestido de noiva, ou emagrecer pra ir ao aniversário, ao 100 ano da avó. Sim, é mudar o estilo de vida, não é? Eu tenho que entrar dentro desse vestido, que todos que dizem isso antes de emagrecer, eles retornam ao peso inicial e um pouco mais. Sim, porque eles só vão pra aquele objetivo e acabou o objetivo, né? Então, assim, quando eu, depois eu falo dessa parte estética, quando eu falo em emagrecimento, eu falo em mudar a cabeça e mudar a dieta. Eu acho que os princípios da alimentação no mundo, tá, são todos errados. Então, o que que eu gosto? Eu gosto de pegar a pirâmide de alimentar, aquele triângulozinho, onde nós temos lá em cima as gorduras e depois vem as carnes, bem pequenininha, uma quantidadezinha pequena que tá na pontinha da pirâmide e aqui embaixo estão os grãos. Eu acho que essa pirâmide deve ser invertida. Nós temos que ter embaixo as carnes e as gorduras, as proteínas e as gorduras, e lá em cima, na pontinha, os grãos que devem ser comidos eventualmente. Se não faz isso, não emagrece. Porque toda dieta restritiva, ela dá errado ali adiante. Toda dieta. Se a dieta restritiva, e isso que o mundo utiliza como dietas alimentares pra perder peso, funcionassem, as pessoas não continuariam engordando. Na realidade, o que funciona mesmo é uma reeducação alimentar, né? Uma reeducação alimentar, mas não adianta querer reeducação alimentar com 40% de carboidrato. Gente, o assunto tá tão bom e ele é tão extenso, não é, doutor? Que nós vamos ter que continuar na próxima semana, não é? Então não percam o segundo capítulo sobre emagrecimento com responsabilidade com saúde direto aqui da Mesoclínica.